Música Se você perguntar pra qualquer canto certamente hoje, o cara fala, não, eu cantava na igreja, igual a menina, eu cantava na igreja, até os 15 anos, não, até os 15 o que? Nada, até os 18, cara, 19, a gente parou de cantar mesmo, o nosso foi em 2014, início de 2014. E agora que, porque assim, a carreira, vocês começaram a cantar desde muito cedo, mas foi a partir de 2015 agora que a carreira de dupla mesmo foi, né? Sim, em 2014 nós tivemos uma ascensão muito boa no cenário gospel, tanto que quando nós decidimos cantar circular, que foi através de uma proposta, né, era outra ideia, a gente cantava louvores, uma coisa, a gente queria aquilo, né? É uma questão de ter, de adoração mesmo a Deus, sem pensar em carreira musical, sem querer pensar em dinheiro, era algo mesmo que a gente tinha vontade e prazer. Se a gente iria viver de música e gospel, a gente não sabia, não tinha noção nenhuma, só tinha vontade de cantar pra Deus, que era algo desde pequeno, a gente aprendeu assim. Mas no mundo secular, foi mais algo profissional mesmo, não, vocês vão cantar isso, mas vocês vão ganhar. Cara, mudança de vida, foi isso. Vocês vão mudar de vida. Diferente do gospel, do gospel você canta pra Deus, não adianta a pessoa falar, ah, no gospel você ganha dinheiro, cara. Nós não tínhamos essa intenção. Tem uma categoria que ganha ali só, né? Tem gente que ganha, mas é mais a nata mesmo, quando estoura demais, sabe? Estoura muito, agora sertanejo, já era meio assim, no gospel, ainda mais dois garotos ainda que o povo olhava e falava, ah... Você chegando agora, deve ter muita gente de muito tempo já também. Sim. E cara, foi um tremo muito doido, porque Mike Vinicius praticamente fez uma revolução no sertanejo gospel, cara. Foi André e Felipe veio primeiro, né, e depois veio o Mike Vinicius, porque o sertanejo gospel era muito... Eu nem sabia nem que existia essa categoria, que da hora, velho. Você é bem, cara? Que louco isso. Porque o sertanejo gospel, ele era muito... O sertanejo de raiz, muito aquele sertanejo que não pegava os jovens. E as igrejas hoje tem muitos jovens, né? A maioria tem muitos jovens. 90% hoje é jovem na igreja. E mesmo na igreja, nós sempre fomos fãs de Jorge Matheus, sempre, né, Gustavo Lima, Inglês Luan. Não são vocês, todo mundo que tá lá. Não, peraí, mas na igreja a gente sabe que tem muito aquele lance de se tá na igreja não pode ouvir música do mundo. Sim, sim. Se tá na igreja o seu talento musical é pra adorar a Deus, não pode usar isso pra tocar música do mundo. Como é que foi esse lance de transição e vocês sofreram algum tipo de preconceito? Alguém falou alguma coisa? Mas se eu pudesse catar as pedras, eu acho que eu ia fazer dois murmos. É, imagino, cara. Imagino. O grande problema é que as pessoas não convivem com você e não sabem como é a sua realidade. Quando elas veem você na internet, exemplo, nós soltamos música gospel. Eu tenho lá, sei lá, meio milhão de acessos numa música. Os caras pensam que isso é estourado. Na época, 2014, 2013, quem tinha tipo 100 mil era, nossa, o cara é famoso. Então, às vezes, vai um vídeo seu bomba, sei lá, alguma coisa assim, você acaba conseguindo fazer mais agendas, né, chama de agendas, não é show? Agendas, não é show. Agendas, a gente fala, né, na igreja, né? E fizemos bastante agenda em 2014, porém, nós decidimos viver disso, né? Eu trabalhava de garçom até 2014, cara. Tudo no mesmo ano, tudo no mesmo ano aconteceu as coisas. E eu trabalhava na empresa, não precisa falar o nome não, né, mas... Não. Eu trabalhava na empresa. Se você quiser meter o pau, a gente pode falar. Não, muito pelo contrário, cara. Se você quiser ter ódio, vamos, estamos aqui. A gente vai dizer ódio pra você, cara. Eu acho que de todas as empresas que eu passei, eu acho que essa foi uma das melhores, cara. Que me apoiou, porque o Mike chegou e falou, Vini, eu tô me lascando, trabalhando de garçom. Tô me... Não vou nem falar a palavra, mas tô mesmo ferrado. A gente tá se ferrando, a gente tá fazendo as coisas, a gente tá ajudando em casa. Porque era só minha mãe, né? Meus pais separaram, por isso que a gente veio pra São Paulo e tudo mais. E a gente chegou em São Paulo, cara, tudo novo, tudo diferente. A gente lá se lascando e eu entrei numa empresa, cara, que... Dois anos, um ano e meio eu já tava já no terceiro cargo lá dele, cara. Quatorze, vocês já estavam aqui, então? Já, não. A gente chegou em 2011. Onze aqui? Agosto de 2011, cara. Eu achei que vocês tinham mudado pra carreira. Não, foi doze. Pelo amor de Deus, Vinícius. Não, foi doze. Onze. Enfim. Pode ver, foi onze. Agosto. Tá, foi ali. Foi ali, é, tá entre. Onze e meio, gente. Ele vem em 2010. Eu vou pegar duas facas ali, eu boto aqui na mesa, a gente sai e aí vocês resolvem. Porque eu acho que é a melhor maneira de irmão resolver as coisas. É mais prática, é mais prática. Sem medo de errar, 2011, agosto, cara. Nunca vou te esquecer isso. Beleza. Tá morando em Bras. Fechou? Fechou. Tá, 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 maravilha. Tá, tudo certo. Mas o que compende aqui a questão é que o mundo gosta, né, a gente aprendeu a não querer levar pro lado profissional a coisa. Sempre fazer com amor. Então, por essa questão, a gente não ficava preocupado em se ia ganhar dinheiro ou não. Se o pastor, ah, vem cantar na minha igreja. Nós chegávamos lá. É, a gente sempre gastava, era isso. Colocava do bolso a gasolina. Ah, Deus abençoe. Aí nós, pô, lá em casa, perdeu o último dinheiro que tinha. Coloquei de gasolina, cara. A gente sempre revolucionou esse quesito. Cara, a gente nunca cantou com playback na igreja. Sempre ouvido, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, a igreja não tem instrumento. Cara, a nossa banda, por que Deus nos abençoou de uma forma assim que, tipo, a nossa banda todos tinham instrumento. E eram todos profissionais. E, tipo, na igreja. Sabe que na igreja tem os melhores músicos hoje. Sim. A maioria que toca na noite, toca com a gente, vieram da igreja. Então, a gente sempre fazia isso. Cara, ia em dois carros, enchia bateria, ia só num e aquela coisa. Mas íamos, cara. E fazíamos uma coisa com amor, com prazer. Sem esperar nada em troca. No mínimo a gasolina, né? Mas nem isso rolava. Então, assim, esperava em troca, a gente esperava. Mas, tipo assim, são coisas que, cara, a gente aprendeu muito, muito. O gosto foi uma escola pra gente. Porque a gente saiu de um mundo assim pra entrar pra um mundo secular que é gigantesco. É diferente, cara. No gosto você sofre do início ao fim, cara. Do início ao fim. No secular você já chega e você tem uma estrutura, você tem um escritório, você tem um empresário, você tem uma equipe, você tem alguém que trabalha por você. No gosto era eu e o Mike, mas a gente faz tudo. O dinheiro era nosso. O investimento era nosso. Tudo era nosso. A banda, às vezes, o pastor não dava, a gente tirava o nosso bolso, pagava a gasolina, pagava o lanche. Era tudo a gente. Porque a gente gostava de fazer, cara. A gente gostava de cantar. E quando a gente chegou em São Paulo, a gente até cogitou. Mas falou, cara, acho que aí é melhor a gente parar de cantar, velho, porque o encanto é disso aí. Cara, a gente chega... É que não valorizam, cara. É incrível como as igrejas não valorizam, cara. Vê como algo... Ah, eles querem ser estrelas, sabe? Não conseguem perceber que tem ali alguém que se dedica realmente pra viver. Não, e o impressionante é que esse tipo de cobrança é só com o artista. Ninguém chega no engenheiro, que é um engenheiro góspel, e fala, não, mas você tem que fazer só prédio pra igreja. Verdade. Não é? Ninguém chega pra um advogado e fala, não, mas você só tem que defender as causas da igreja. Agora, o artista, não. O artista, o ator, ele tem que botar a arte dele a favor da igreja, a favor da arte dentro da igreja, porque aquilo é um dom, um talento que Deus deu pra ele. O músico, e é isso que vocês falaram, a maioria dos músicos foram formados em igreja. Sim. Não é? Nasceram na igreja. E não tem esse acolhimento, não tem esse carinho, e quando resolve realmente vencer na vida, é... São julgados e condenados ao inferno. Recebe essa porrada de pedra. São julgados e condenados ao inferno. É isso, falou tudo, Márcio. Como é que o povo vê esse camarim de vocês hoje em dia, acha que, né... Não é? Pô, os meninos tão cheios de puta no camarim? Pô, qual é o problema, gente? Pô, não é? Nunca. Deus livre. Poxa, batalharam pra isso. Batalharam pra isso. Olha o sorriso do Vinícius, ó. Não me deixa mentir. Não me deixa mentir sozinho aqui, não, querido. Vamos mudar de assunto, quero ferrar o Michael aqui, que a gente não quer prejudicar o menino. Cara, mas só tocando esse assunto, só pra encerrar, uma das pessoas que mais deu apoio pra gente foi minha mãe e o nosso pastor, cara. Por incrível que pareça. Bacana. O pastor deu apoio. O nosso pastor. Mas as pessoas da igreja, não. Em si? Eu acho que pela questão de conhecer você bem, de ser uma pessoa que te acompanha, talvez fosse, não, eu conheço bem o Michael e o Vinícius, eu sei o que eles querem. Sim. Então apoio vocês, porque eu conheço a história de vocês. Mas quem não conhecia a gente profundo... Nossa, meu Deus. Nossa, agora pronto. Vendeu a mão pro satanás. Já era. Rolou um sanguinho. Já era. Virou agora, é. Vamos fazer o pacto lá com o próximo pai, pra estourar. Tem o rolê do julgamento pra cacete, né, cara? A galera julga demais, né? Cara, é que as pessoas, cara, é que na igreja, eu falo que tem pessoas que são cristãos, que são as pessoas, né, que seguem o que Cristo deixou e tem as pessoas que estão lá só pra encher o saco, velho. A igreja é isso, cara. Pra atrapalhar quem tá sendo cristão de verdade. Exatamente. Entendeu? Exato. Ele não é de verdade, mas ele tá lá pra perturbar quem quer ser, sabe? Então... E se acha mais cristão do que todos que estão lá. Quem é de verdade. Esse é o problema. Era como Jesus falava, cara, os fariseus mais de antigamente. É o que tem na igreja até hoje, tem esse tipo de pessoa, cara. Que não te agrega, não te ajuda e quando você precisa te critica e fala... Mano, é o que mais tem nas igrejas. E não fazem nada, né, cara? Estão lá pra ficar julgando. Essa é a palavra. Mano, é assim, eu leio a Bíblia todos os dias, eu tento tirar uma lição do que eu estou lendo. É lógico, a Bíblia tem contextos diferentes, tempos de hoje, tempos atuais, tem muita coisa ali. Que a gente não entende, né, linguagem, difícil. Mas eu tento entender o que Deus tá tentando me dizer, às vezes com um não que tem lá escrito. Tem alguma coisa escrito não, ou então aconteceu uma guerra ali, mas por que disso? Deus, eu queria uma resposta. Falar comigo, talvez da sua palavra. Então, eu trago muito pro meu dia, do que tá acontecendo no meu dia hoje. Ontem, foi ontem que eu saí, eu sei, acho que foi esse dia, eu saí de casa, acho que foi semana passada. Eu saí, eu senti de fazer uma oração, do nada, assim, eu não tava orando, tinha um tempo já. Eu falei, nossa, senti de dobrar o joelho antes de sair. Eu não lembro o que eu falei, eu lembro que eu falei assim, ó, do nada, Deus, proteja Israel. Do nada, eu vejo na minha cabeça, tipo assim, Israel na minha cabeça, eu Deus proteja Israel. E tipo assim, na minha cabeça tava como se Deus tivesse me proteja. Eu tava me sentindo como se eu fosse realmente um povo de Deus. A gente sabe que o povo de Deus é o povo de Israel, o povo que ele escolheu desde as antigas lá, enfim, da história. E ao mesmo tempo tava tendo guerra de Israel, cara, um treino muito louco, rodando no mundo inteiro. Eu não sei porque eu senti de dobrar o joelho antes de sair e orar, cara. E foi justamente por Israel. E eu lembro que nesse dia eu saí e quando eu voltei, eu tive que lembrar que eu tinha que agradecer, cara. Eu voltei e dobrei o joelho e agradeci. Coisas que não acontecem comigo assim com frequência. Então eu percebo, eu sou muito sensível ao mundo espiritual, assim, a algumas questões que acontecem. E eu não dou sopa, cara. Se eu sinto alguma coisa, eu vou lá e eu tenho a sensação de que eu tenho que fazer aquilo por algum motivo. Talvez alguma proteção espiritual. A gente viveu muito disso, a gente viu muita coisa. Então não adianta eu tentar desfazer o que eu já vi, o que eu já aprendi. Muita coisa que eu vivi comigo. Fazem fingir que não existe, que eu sei que existe. Eu já vivi experiências muito loucas. Então eu sinto que Deus às vezes, me cobra às vezes algumas questõezinhas. Eu sinto que é Deus porque as experiências que eu já tive, né? E graças a Deus, assim, cara, eu sinto Deus em cada detalhe da nossa vida, sabe? E são esses detalhes que nos fazem acreditar que nós estamos no caminho certo, assim. Que eu não dependo de ninguém me julgar, alguém ficar apontando dentro da minha casa. Ah, você não está indo para a igreja mais, Maico. Você não depende de quem está lá no ambiente. Exatamente. Ou aquelas pessoas para você estar ligado. Você está muito mais ligado do que muita gente que eu conheço que está infurnada dentro da igreja. Sim, isso. Quantas vezes eu vim ensinar balada lá, mano, pau quebra, né? Assim, nós, estava aquele disparo assim, tipo... Eu estou em um ambiente aqui muito pesado. Você sente que está um trem esquisito, sabe? Então, assim, tomar cuidado, ó. Vai rolar um trem aqui, cuidado. Então, muitas vezes... E sempre rolava um trem. Sempre rolava. É complicado, são muitas pessoas, cara. É engraçado. Mano, mexeu com... É legal fazer show. Eu adoro fazer show. Amo de paixão mesmo. Aprendi a gostar de cantar para as pessoas, né? Mas é diferente de louvar para Deus. É muito diferente. Eu canto sertanejo hoje porque... Não só pelo dinheiro, nada disso, né? Virou algo muito forte dentro de mim e do meu irmão. Porque a gente faz com verdade também, sabe? Sem muita verdade. E eu não acho que tem essa diferença, tipo, de você cantar para uma plateia ou cantar para o homem lá, velho. É a mesma coisa. No final das coisas, vocês estão fazendo o que vocês gostam. Vocês aprenderam, né? Fazendo o que vocês gostavam também na época. Acho que não tem diferença.